Eu estou atrás de uma nova faca pro meu inventário de skins de CS, que tá com uma coleção muito interessante de facas raras. Ultimamente eu tenho focado um pouco mais nas facas, principalmente que tem pattern especial. Então, essa minha coleçãozinha aqui eu pretendo crescer, né? Que começa ali com a Karambit 387, tem a Noma de 577, porque essa 456 que tá aqui não é minha, na verdade eu tô apenas revendendo ela. E tem também a 606, que foi a Diamond Jam, né? Que eu peguei recentemente. Por último, eu tenho aqui também uma Noma de Fade, que tem um pattern especial, que dá 99.9% de fade pra faca. Enfim, eu tô buscando as melhores facas possíveis. Inclusive, a ideia de pegar aquela Diamond Jam com o pattern 606 foi pegar o melhor pattern possível pra Gamma Doppler Phase 1. Mas recentemente, um pattern tava me interessando um pouco mais e eu comecei a pesquisar a respeito dele, que é o pattern famoso em uma comunidade de skins há muito tempo, chamado Cyan Beach. Que basicamente se refere a uma Karambit, de Emma Doppler Phase 3, com o máximo da cor ciano possível no Playside. E eu particularmente sempre achei essa faca muito irada, desde o CSGO, mas no CS2, as Dopplers em geral tão bufadas, né? E eu pensei, cara, talvez essa era uma faca que eu gostaria de ter no meu inventário e ainda não tenho. Então, com esse vídeo, começamos uma nova missão, que é tentar adquirir uma dessas belezinhas aqui pra minha coleção de facas do CS2. E olha, essa aqui é uma faca que eu acho que vai combinar tanto com as minhas luvas, que possivelmente eu abriria mão dessa Diamond Jam pra ficar apenas com uma Cyan Beach. A gente vai dar uma passada aqui no guia das Cyan Beach pra tentar comprar uma das mais tops e tentar entender o valor delas, mas antes... Eu quero inspecionar como que ficaria essa faca com as minhas luvas, né? Essa Kingsnake que eu peguei recentemente, .07, bem branquinha. E a Vice .09 perfeita, que eu acho que tem essa cor já na luva, né? O ciano. E vai casar muito bem com essa famosa Cyan Beach. Bom, antes pra base de comparação, eu peguei e inspecionei uma Karambit Gamma Doppler Phase 3 aleatória aqui, que até tem um pouco de ciano. E tá muito linda em game, mas assim, eu peguei um pattern aleatório. Se a gente gera aqui o pattern que mais tem ciano na faca, é uma mudança sutil, mas eu acho que essa daqui, a Cyan Beach, é uma faca sensacional no CS2. Pelo menos, tá melhor ainda no CS2 do que ela era no CSGO. Ela tá com mais esse ciano, né? E eu acho que essa combinação aqui dessa faca com a minha luva Vice ia ficar um kit absurdo no CS2 que eu vou tentar conseguir. Na moral, acho que essa combinação aqui fica muito interessante. Dependendo do kit, fica tão bom quanto uma Blue Jam essa faca aqui, na moral. O guia nomeia aqui os melhores patterns do mundo pra Karambit Gamma Doppler Phase 3. Seria o pattern 956, 782, 762, 586, 608, 481, 168 e 513. Todos esses patterns teriam aí o tier 1 de ciano, que dá pra perceber realmente a lâmina da faca fica mais interessante. E talvez ainda melhor do que essa luva Vice aqui, pra combinar com essa faca, seria com essas luvas Overprint aqui, que eu sei que muita gente acaba não gostando porque o dedo fica de fora e tal, mas eu acho esse kit aqui sensacional no CS2. Talvez o melhor kit possível pra se fazer atualmente, do jeito que as Dopplers estão na CS2. Na moral mesmo, eu acho que esse daqui é tipo um kit endgame em particular, porque a faca tem o melhor pattern possível. Eu gerei aqui uma luva Overprint que tem o melhor pattern possível também pra luva, que eu acho que fica um pouco mais interessante. E mano, essa é uma combinação que possivelmente eu vou tentar buscar pra ter no meu inventário algo um pouco diferente do comum. Existem pouquíssimas dessas facas aí no tier 1 Delta, que seria basicamente o melhor tier. Essa 956 mesmo, acho que é quase impossível de encontrar um colecionador interessado em vender. Então eu vou atrás talvez do segundo ou terceiro melhor pattern, que seria aí o 782 ou 762. Que a faca já fica sensacional com aquele toque ali do ciano realmente, mas pra ponta da lâmina, né? É uma faca, mano, diferenciada, é um show à parte e cianbeat sempre foi um tema popular, tá? Esse guia aqui mesmo foi postado em 2021, então naquela época já se procuravam essas facas e pagavam bom Overpay por elas, perto até de 100%. Então eu acho que hoje em dia pra conseguir uma dessa aqui com um dos melhores patterns no tier 1, talvez eu esteja olhando pra mais de 100% de Overpay. Pra pagar mais do que o dobro do preço da faca com um pattern comum aí no Gamma Doppler Phase 3. Que iniciei em mais ou menos 8.500 reais, que é 12.000 RMB, mas são as facas que não tem nada de ciano, né? Que tem uma grande quantidade de verde e quase nada de ciano na lâmina. Essas são as facas mais baratas realmente pra você conseguir uma dessas que não é verdona, como essa daqui, que é uma Gamma Doppler Phase 3, tipo, que não tem tanto ciano. Realmente, mano, é difícil. Mas sejam realistas, será que vale a pena pagar, digamos que mais do que o dobro, mais do que 15.000 reais pra ter uma carambite dessa daqui só porque ela tem o pattern com o ciano no melhor lugar? Eu já não sei. Mas também é aquela história das Diamond Gems. Eu comecei a falar dessas facas recentemente, né? Essas Gamma Doppler Phase 1 com pattern especial. Eu já comprei algumas Tier 2 e essa Tier 1. E, tipo assim, essa faca aos poucos tá se popularizando, tá ficando mais cara. Inclusive, já tive uma oferta de 20.000 RMB por essa faca aqui. Que, pasmem, é quase o dobro do que eu paguei pela faca inicialmente. Então, já tô com uma lucratividade enorme se eu quisesse vender essa Diamond Gem. Por isso que eu acho que é interessante partir também pra esse mercado da Cian Beats. E ter, possivelmente, aí um desses melhores Patterns do Tier 1. Eu acho que eu quero me tornar um colecionador também desse nicho de skins Gamma Doppler com um Pattern raro. Honestamente, se elas continuarem assim, eu acho que é tendência demais valorizar ao longo do prazo. Enquanto que as gemas, tipo Safira, Ruby e Emerald 1, ficam bem estáveis. Bom, vou deixar o guia da Cian Beats aí na descrição. Se vocês tiverem interesse em pegar uma dessas no futuro. Esse criador aqui, esse guia, tem vários guias interessantes que eu tô analisando aí. E ajudam demais na hora de encontrar skins raras. E, por exemplo, eu tenho amigos que já compraram essas Cian Beats no passado e conseguiram revender no futuro por um Profit. É um tipo de item que te oferece uma margem legal pra lucrar. Então, esses guias desse cara também são muito interessantes porque estão ajudando pessoas a fazer um lucro comprando e vendendo skins. Eu vou analisar em breve esse guia aí das Luvas Overprint que eu achei muito interessante. E eu posto aí, pode ser o próximo vídeo que eu posto pra vocês. Vamos junto, até o próximo vídeo. Falou! Falou!